Bom dia, galera! Hoje é meu aniversário. Não dá rei, ele é meu, tá, galera? Parabéns pro pai e também joga! Pra quem não sabe, meu nome é Johnny Houston. E o presente de aniversário que eu vou pedir pra vocês é simples. Like, me seguir aqui no canal no YouTube. Então se inscreve se você ainda não é inscrito. E me seguir no Instagram. Ah, mas eu não tenho Instagram. Pede pro pai, pra pai e pra família que eu estou fazendo 18 anos. Há quantos anos você está fazendo 18 anos? Estou 3 anos, 18 anos, um eterno idoso, adolescente. Mas conta a verdade. Não, não conta, Sofie. Todo mundo tem uma gente que já sabe antes. Não, mas, Sofie, não conta nada, Sofie. Porque é segredo, galera. E outro presente que eu vou pedir pra vocês é pra vocês seguirem o meu Spotify. Ou onde você ouve música. E eu lancei meu projeto solo, chamado Johnny Houston. E eu lancei essas duas músicas. Isso é amor e amor azul. Coloca um pouquinho do amor azul. Aí, editor. Azul. E aí, Sofie, dança com o pai. Aí, ele tá dançando. Tá tentando soltar a p***. A barriga dela tá inchada. Viu, galera? Então, vamos já, deixando parabéns pra mim. Esse presente aqui no Instagram e no Spotify. E bora, que hoje a gente vai fazer muita coisa legal no meu aniversário. Né, Hayley? Além disso, começando o dia tocando fralda. E fazendo ele nessa, tá? Solta o p*** pra galera. Um p***zinho. Foguete. Olha o p***. Bom dia, galera. Bom dia. Como vocês estão? Sou de boa. Eu sou a Hayley. E hoje é o aniversário do meu pai. Eu vou contar pra vocês quantos anos ele está fazendo. Quantos anos vocês acham que ele está fazendo. Que eu vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Comenta aí, tá bom? Mas eu não falei que eu não conto a idade. Peraí, estou com tosse. Tá bom? Eu vou continuar tocando a minha roupa. Depois eu conto pra vocês, galera. Ele está chorando. Está com filme que ela não fez um desenho pro pai. Ih, ele se não fez um desenho pro pai. Não fez um desenho no meu aniversário. Ela está triste que não fez. Ela está triste que não fez um desenho. E você, Sophie, você fez? É aqui, ó. Olá, feliz aniversário. Vamos ver. Feliz aniversário. É uma caixa coelho. Não, é o presente. Tem um coelho dentro da caixa? A gente está vendo o presente é um coelho. Está ali dentro as orelhas. Não, não. Esse é o negócio do presente que fez. Estou brincando, pai, sabe? É o lacinho, né? Tá, aqui está escrito. Feliz aniversário. Oh, oh, oh. Porque nos Estados Unidos eles não usam assento, então não tem assento. O que você desenhou? O pai, as placas do YouTube. Eu numa cadeira, jogando. Eu não alcanço os pés na... Olha, Deus. Não, é no estúdio. Eu não alcanço os pés no chão. Parece eu. Lá no estúdio. É, é no estúdio. Olha, gente, aqui agora. Essa câmera aqui, ó. 3D que eu fiz. Olha, gente. O pai, a mãe, a Ashley, a Sofia e a Hayley. Olha só. Olha, e a nossa casa, ela tem uma ponta estranha, né? É tipo um castelo. É tipo um castelo. É porque eu sou o rei dessa casa. Olha, isso aqui é uma monarquia. Eu sou o rei, a mãe é a rainha, a princesa primeira é a Ashley, a Sofia é a segunda e a Hayley é a terceira. Ah, é uma monarquia igual a da rainha Elizabeth, daí a rainha que manda. Só falta as... Não, não quer isso. Só falta as coroas. Só falta as coroas. Vamos, então, tomar café da manhã. Ah, tem mais coisa aqui, ó. Te amo, papai. Ah, que linda. Obrigado. Peraí, Heli, sério, aqui. Não, que maluco. É pra te abraçar. A gente abraçou também. Vamos lá tomar um café agora, né? Vamos tomar café da manhã. Café da manhã. Porque o teu cabelo tá com um negocinho aqui. Café da manhã surpresa, hein? Ah, vamos ver aqui preparado. Hum, surpresa, vamos ver. Vamos descer, então. Que surpresa. Snowy, o que você tá fazendo aí? Tem um balão aqui, hein? Venúncia. Tem um balão ali. Eu não me importo, né? Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Surpresa, eu não tô sabendo de nada. Mas, Snowy, hoje é aniversário do pai. Você não sabia disso, Snowy? Eu sabia. Olha, tá aí, gente. Você sabia de fazer alguma coisa? Eu sabia de que você não faz nada. Por que você não faz nada? Porque você não faz nada. Eu não fiz alguma coisa. Eu fiz uma carta. Ei, parabéns, pai. Parabéns, parabéns. Parabéns. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Muito desejo de vida. E eu sou o meu lindão. Você é muito lindo. Obrigada por me comprar. Ah, só falta pegar meu irmão. Tá meio ruim. Tá meio ruim. Não, coitadinho. Fiquei com saudade. Obrigado, Snowy. Obrigado, galera. Pera aí, deixa eu te ajudar aqui. Deixa eu arrumar teu cabelo. Tá um negocinho que você acabou de acordar. Meu Deus, mãe. Meu cabelo inteiro tá ruim. Tá vendo aí? Não, agora tá melhor. Tá menos ou pior? Ó, deixa tu falar. Olha a surpresa aí. Um deitore de zero. Um café e um controle. Pronto. Não, mas tem também um... Bolo. De banana. Eita, mas comeram o meu bolo já? Já comeram, que na verdade foi você mesmo que comeu. Por que você não tá por essa surpresa aí? Porque não tem meus motivos. Por causa da Hayley. Hayley, o que você fez nessa madrugada? Chorou, 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 chorou. E olha como ela tá ficando mais esperta. Tá. Agora ela tá ficando acordada. Antes ela não ficava assim acordada. Não. A gente não conseguia deixá-la acordada. Ou ela tinha que estar mamando, ou ela tinha que estar dormindo ou chorando. Agora ela tá de boa. Eu faço café da manhã do meu pai. O pai... A Sophie vai fazer um café da manhã especial pro pai. Eita, vê o que você aprendeu, então. Você me dá na hora. É hoje que começa a dieta, hein, galera. Aí, ó. O presente da sogrinha. Aí, ó. O presente da sogrinha. Eita, eu ia começar a correr hoje, Leal. Agora... Vai, começou. 18 anos, as pessoas começaram a correr. Foco na dieta aí, ó. Melhor... O meu deus favorito. Ferreira Rocher. Acertou. Acertou, hein, Chico? Gostou, Hayden? Ele tá apaixonado. Meu pai é muito lindo, gente. Olha a cara bem, menina, lindão. Ficou como o Puck. Ela tá hipnotizada, parece. Tá hipnotizada. O que você fez? Ela hipnotizou? Ela descobriu que o papai... É, o pai também joga. O pai dela. Nossa, ela está em choque. Ela descobriu que o pai também joga. O pai também vloga o pai dela. Agora ela tá em choque. É, eu sou youtuber. Uma família de youtubers. Sim, você nasceu nos Estados Unidos. Você é a primeira americana dos Houston's. Sim. Tá bom demais, por enquanto. Olha a entrega que a Hayley ganhou, galera, da Amazon. Olha como que é aqui nos Estados Unidos. Explica aí, mãe, pra galera. A Hayley ganhou um presentinho da Amazon. Por quê? Porque eu fiz uma lista de presentes lá. E quando você cria essa lista de presentes lá e alguém compra pra você, ou você mesmo compra 10 dólares dessa lista, você ganha um presente surpresa da Amazon. E olha aqui, a... Olha o tamanho do presente. O tanto do presente. Nossa, já tá tudo aberto aqui, olha. Ele veio naquela sacolinha ali, ó. Bonitinho, ó. Baby... Baby, registry, registry. Eu não sei se no Brasil tem isso, mas imagina você ganhar de graça. A mãe gastou 10 dólares. Tem até suco, ó. Ah, veio até... Ó, água de coco é pra mim, né? Pra eu tomar, pra ela ter mamar. É, água de coco. O que mais que veio aqui, ó? Negócio pra amamentação. Várias coisas que veio aqui. O que é isso aqui? Ah, um paninho pra amarrar ela. Tipo, pra deixar com os bracinhos presinho. O que que é isso? Esse aqui... Peraí, calma que eu estou tentando entender o que é cada coisa. Esse aqui é uma fralda... Ah, é uma fralda... É uma fralda, tipo, sustentável. Não, uma fralda pro bebê. Aqui mais um paninho. Veio bastante paninho, olha só. Paninho. Esse aqui, ó, ele é pra... Deixa eu ver, pra lavar a roupa? É, ó. Pra lavar a roupa do bebê. Ó, uma chupeta. Chegou. O que mais que bebê? Uma mamadeira. Mamadeira é tudo isso, galera. Aí, ó. O que mais que é isso aqui? Isso aqui também é uma outra mamadeira? Parece ser uma outra mamadeira. E um creme de cabelo. Ah, ó. E também é uma mamadeira e uma chupeta. E creme de cabelo pro mãe. Ó, ó. Chega coisa também pra mãe e pro pai, né, gente? Olha aqui. Você pode pegar isso aqui pra você, pai. Ê, feliz aniversário! Tá. Não? Eu sou uma tênis. O quê? Ele ganhou presença. Por quê? Ah, como? A gente ia ir lá no mercado. Quer ir lá no mercado? Ela quer ir, mas ela quer comprar pra ela, né? Ela quer procurar os brinquedos lá. Ela quer ir pra mim e pro papai, pra abrir pra mim. Parou, 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 parou. Não, mas não, só pra você, só. Parou, parou, não, não. Chega, chega, chega. Jair, ninguém me deu presente. Sai de novo. Você também não me deu presente. Galera, a Sophie dominou meu computador. Tava jogando aqui. Eu tava gravando também pra vocês. Pra deixar tudo adiantado pra amanhã. Porque hoje é meu aniversário, então a gente tem que comemorar. Que? Rememorar? Comemorar. Fica tapado, hein? Uh, uh, parabéns. Uh, uh. A gente trabalhou o dia inteiro e agora são mais ou menos 7 e 5 da noite aqui em Orlando. No Brasil é 2 horas na frente, então aí já deve ser 7, 8, 9, 9 horas. E agora a gente vai jantar num lugar que eu nunca fui, espero que seja legal. Vai minha mãe, vai a vovó Craudinha, a vovó Sogrinha. Vai todo mundo e a gente vai descobrir se é legal e vocês vêm com a gente, tá bom? Vamos lá deixando o likezão no vídeo. Hoje é meu aniversário, parabéns pro pai. Ah, antes de sair eu quero mostrar pra vocês o melhor presente que vocês já me deram. Isso aqui, ó. As placas do YouTube são as coisas que eu mais gosto que vocês me deram. De todos os meus canais que vocês são inscritos, tá? Então eu fico muito feliz. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 placas do YouTube. Em breve nos outros canais, no 2.0 a gente tá quase chegando a 1 milhão. Então vai vir mais uma placa de 1 milhão. No pai e mãe que também tá aparecendo na tela pra vocês, a gente tá quase chegando a 100 mil. Então vai vir mais uma placa de 100 mil. Então vocês inscrevam em todos os nossos canais que eu vou ficar muito feliz. Esse é o melhor presente. E lembrando, se vocês querem viver de YouTube igual a gente vive, trabalha com isso aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, se a gente estivesse na China, a gente estaria trabalhando com isso. O link tá aqui do meu curso YouTuber de Sucesso, ó. Tá bom? YouTuber de Sucesso a gente ensina você a criar um canal no YouTube, monetizar, aprender a alcançar mais gente, que conteúdo você fazer, tudo, 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 tudo. Tá bom? E é baratinho, R$19,90 por mês pra você se tornar um YouTuber de sucesso igual ao pai. Achille, agora que eu já fiz a propaganda tudo, vamos sair. Tá comendo unha! Que moça! Comendo pelezinha, comendo unha. O que você tá fazendo, Achille? Valorant. Ih, do nada, agora foi pro Valorant for Blocks, Fortnite e agora hoje Valorant? Sim. Quem que você apoia no Fortnite? Pai também joga. Código Pai também joga, não esquece. E agora você tá jogando de que personagem? Seja. Ô, só que a internet tá muito ruim. Tu desconectou meu cabo? Não, não desconectei o cabo. Certeza? Ah, certeza, eu acho que sim. Eu acho que não, na verdade. Não, agora foi. Então é isso. Tá ruim a internet? Sim, tá muito ruim. Eita, nós. Vamos, vamos jantar? Chega. Calma, eu tô quase terminando, pai. Eu espero a minha internet voltar a ficar instável e eu ganhar. Quer dizer que o mais importante é a internet do que o meu aniversário? Calma, it's ok, pai, it's ok. It's ok, tô vendo isso. Só deixa eu terminar aqui, porque senão eu vou ficar sem duas horas sem poder jogar. O jogo me vai me proibir. Galera, chegamos no lugar e olha que lugar diferente, né, mãe? Diferente, né? Parece uma casa. Esse restaurante que a gente veio, nunca vi a primeira vez pra gente comemorar meu aniversário. E ó, as crianças já, como que estão? Sem celular, ó, mexendo na unha. Ó, a Sofia já achou até um colchão pra elas dormirem, ó. Elas estão sentadas, tipo, num sofá. Muito bonito o lugar, ó. Rapaz, o lugar é bonito. E aí, ele tá dormindo. E agora a gente vai pedir o que a gente quer comer, mas eu gostei bastante do ambiente aqui. Bem chique. Ó, oh yeah, baby. Escolhi porque tinha música ao vivo aqui, ó. Ah, oh my god. Ó a música ao vivo. E música boa. Ó o reguezinho, Cláudinha. Vamos, criançada. Canta aí, a Shae. Canta aí, a Shae. Canta aí, o Sofim. Eu não sei, né? Como não sabe? Tchubri, tchubirubiru. Aqui é o Sofim. Boa demais. Ih, uuuh. Oh, love, love. Love, love, love. Eu sei. Feliz aniversário pra mim. Um brim de saúde. Aê. Sorria, a Shae. A tua cara tá assustadora. Sorria. Vai de novo. A Shae, agora sorria. Aê. Feliz aniversário. Uuuh, brindinho. Tem que tomar, tem que tomar. É, Ashley. Ashley, tem que tomar, Ashley, depois do brinde. Senão não se concretiza. Isso, Sofim. Vai, Ashley. Aê. A Heli tá tomando também. Um brinde pra Heli. Um brinde. É. A caramelas. Galera, o que a mãe pediu, o que que é isso, hein, mãe? É marisco. Marisco? O que que a sua aqui pediu? Porco desfiado. Porco desfiado? Porco desfiado. Ah, porco desfiado. Tô fazendo a dieta, mãe. Por você, por todo mundo. Aniversário antes zero. Aniversário antes zero. Fazer o que, né? Galera, ó meu prato. Eu achei que era pirogue igual o do Brasil. Tem um negocinho desse tamanho aqui, ó. Olha aqui. Lugar chique. Lugar chique é assim. Ah, lugar chique é assim. Entendi. É, eu acho que eu não vou me acostumar com lugar chique. Vamos ver o sabor. Acho que aquele pratão de macarrão. Vamos ver, vamos ver. É chique. É só degustação, né? Só degustação. Mas o preço não é degustação. Acorda, menina. Vem cá. O gosto é bom. Mas o preço... E o tanto... Ai, meu coração. Ai, meu coração. E agora a gente vai pegar um sorvete para as crianças, né? Qual que você vai querer, Sophie? Morango. Morango. E você, Ashley? É. Olha só, parece ótimo. Experimenta. É bom. Bom? Então vai ser um... Acorda, menina. Vem cá. Olha, bonito. E esse é o da Ashley de lutar. A gente não vai experimentar. Não. Eu te dou mesmo. Te dou mesmo. Deixa a Ashley... A gente não vai experimentar da Sophie também. Pega um pouquinho. Um pouquinho. Veja se é bom. Isso. Veja se é bom. Não gostei. Não visei suspense. Mostrei. Olha a hora de lutar atrás de você. Olha a hora de Natal, ó. Tá animado ali. Nossa, ali tá animado. Não é música ao vivo, né? Não. Vamos cantar parabéns para o pai agora. Não apareceu o número. Não tá aparecendo o número que vocês têm que tentar adivinhar a qualidade do pai. Comentem aí qual a idade que vocês acham que é. O bolo eu comprei no posto. Porque a gente esqueceu de comprar bolo e de fazer bolo, né, mãe? É. Né, Zoe? Né, Zoe? Né, Zoe? Né, Zoe? Vamos lá, Reni. Vamos cantar. Vamos lá. Vamos. Parabéns para você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns para você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva, mãe! Viva o pai! Viva o pai! Viva o pai! Eu tô aqui também. Viva! É pique! É pique! É pique, é pique, é pique. É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Sim! Bom pai! Papai! Eu quero estar atrás de você. Com quem será? Com quem será? Com quem será que o pai vai casar? Ele já casou. Ele já casou. Faz pedido. Faz pedido. Peraí, peraí. Deixa eu passar. Cuidado, cuidado. Deixa eu passar. Mais, mais, porra. Ah, eu tenho pedido. Eu também não quero um pedido. Vamos lá. 3, 2, 1, e... Aê! Snowy, agora você come o bolo, Snowy. Não, 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 não. Vai, Snowy. Ele vai lá, velho. Primeiro pedaço vai pro Snowy. Ele não quer, ele não quer. Se inscreve no canal de sorte, vai aqui. Vou fazer parte da família mais divertida do YouTube. YouTube. Jair, Jair. Ruma a 3 milhões de inscritos. E não esquece, pra deixar eu feliz no presente de aniversário, segue o perfil Johnny Wilson, que é o meu nome verdadeiro, lá no Spotify. Eu já nasci duas músicas pra vocês, Amor Azul, e isso é amor. E vai sair mais músicas que a gente tá gravando, tá bom? A próxima se chama Deixa a Lua, então fiquem ligados. Tá bom, tá bom, tá bem? E não se esquece, eu gosto do Facebook, se não me avisar. Inbox Games. Beijo, galera, até o próximo vídeo. Volta pro vloga. Vloga. Tchau, agora eu também quero comer bolo. Azul, o nosso amor é pintado de azul. Azul, o nosso amor é pintado.